Será que o meu corpo aguenta uma temperatura muito quente e uma temperatura muito fria ao mesmo tempo? No vídeo de hoje, eu vou ficar literalmente o dia inteiro expondo o meu corpo a situações que vou deixar metade dele quente e metade dele frio. Começando inclusive pela roupa, olha só. A produção mandou fazer uma roupa que é literalmente metade um boletim super quente e metade uma regata. Essas camisas que a gente usa na praia quando tá muito quente. Meu Deus, é realmente muito chocante. Só não tá vestindo essa roupa, eu já sinto que metade do meu corpo tá fervendo e a outra metade do meu corpo tá super refrescante. Interessante que a produção fez até um meio capuz. Olha isso, que bizarro, mano. E não, vai ser só na parte de cima. A produção também mandou fazer uma parte de baixo, que é metade de uma bermuda super curta de praia e uma calça de moletom super quente pra dias muito frios. Na boa, vocês não tem noção o tanto que tá bizarro ficar usando essa roupa. A produção também exigiu que eu ficasse usando um lado do meu pé um tênis com uma meia e o outro lado um chinelo refrescante. Agora que já tô totalmente pronto, o desafio de fato vai começar. Ao longo do dia a produção preparou vários desafios e não só desafios. Todas as refeições que eu vou fazer ao longo do meu dia, eu também vou comer uma comida quente e uma comida fria simultaneamente. Começando pela minha primeira refeição do dia, que é o café da manhã. Pra parte fria do meu café da manhã, temos aqui ó, torradas frias. Elas tão bem geladinhas, inclusive. E vou tomar junto um suco de abacaxi bem gelado. Dá até pra ver que tem várias pedras de gelo aqui. Do outro lado, o mesmo pão, só que dessa vez bem quente, bem torrado. E temos aqui também um café cremoso bem, mas bem quente. Pra começar então, eu vou começar tomando as bebidas. Olha só, metade quente, metade frio. Ai meu Deus. Caramba, metade da minha boca tinha um líquido quente, outra metade o líquido frio. Só que o que mais me incomodou foi a diferença de gostos, mano. Suco com café, definitivamente não combina. Bebida já foi. Vamos agora pra comida. Agora eu vou fazer o primeiro desafio que a produção separou ao longo do dia. Pra esse primeiro desafio, a produção separou duas piscininhas. Aonde eu vou ter que enfiar os meus pés dentro delas. Uma delas tá extremamente quente. Não tão quente a ponto de me queimar. E a outra piscina é uma piscina de água gelada. Que ainda por cima, a produção vai jogar gelo. Meu objetivo agora vai ser ficar pelo menos uma hora. Com cada um dos pés, em cada uma dessas piscinas. Ai, eu tô com medo. Ai meu Deus, primeiro tá quente. Ai meu Deus. Ai, tá quente. Mas na boa, é um quentinho gostoso, tá? Não tá um quente fermer não. Aquele quentinho gostoso de tomar banho. E agora... Ai, tá gelado. Meu Deus. Meu Deus. Não tá gelado o suficiente. Porque além da água fria, a produção pode jogar o gelo. Na banha, na banha, tá? Ai meu Deus do céu. De um lado uma piscininha congelante. Da outra uma piscina muito quente. Como eu vou ter que ficar muito tempo aqui, Larissa? Você podia mesmo ir numa cadeira. Só pra eu poder ficar pelo menos sentado. Não. Você tá querendo exigir demais, é na Aldo. Enteirinha Larissa, pelo amor de Deus, ué. Para de reclamar. E aqui ó, uma cadeira pra você. Assim pelo menos eu acho que dá pra ficar as uma hora mais de boa. Bom, Reinaldo. Você já tá aí faz um tempinho. A temperatura do dia de hoje tá aqui ó. 31.7. Nós vamos medir a temperatura das águas que estão no seu pezinho. Pode medir aqui produção. Água fria. Galera, temperatura 7.6. Ih, aumentou. 7.7. A água tá derretendo o gelo. Agora vamos pra água um pouco mais quente. A água quente está em 25.3. Enquanto a água fria 7 graus, Enal. Isso porque as duas águas já mudaram a temperatura. Aquela ali esfriou. Essa aqui esquentou mais um pouquinho porque o gelo já derreteu. Quase uma hora que o senhor tá aí. Ah, que alívio. Meu Deus. Esse pé do frio que junto tá dormente, mano. Ele tá completamente vermelho. Até onde tava a água, repara. Meu Deus do céu. Uh! Vamos! Depois dessa nossa primeira prova de resistência, chegou a hora da próxima refeição do dia. O nosso almoço. Pra almoçar, temos uma sopinha bem gostosa e bem quente. E ao lado, uma bola de sorvete bem gelada. Nosso termômetro está aqui. Essa aqui é a temperatura da nossa sopa, galera. A sopa está com 44 graus e subindo. Enquanto o sorvete tá com menos 4 graus. Ou seja, tá uma temperatura abaixo de zero. Vamos começar aqui então com um pouquinho de sopa. Hum! Gostoso. E um pouquinho de sorvete pra dar aquele frio contraste. Vamos agora nos dois juntos. O problema não é nem ser um quente e um frio. O problema é um ser doce e um ser salgado, mano. Isso que tá me pegando. Depois do almoço, nada melhor... Nada melhor do que uma boa soneca. Só que até pra dormir vai ser diferente. De um lado, muito cobertor. E do outro, sem nada de cobertor. Desse jeito. É uma técnica que eu sempre uso na hora de dormir. Mesmo quando eu não tô participando de um desafio. Eu sempre deixo um pé debaixo da cobertura e do trinão. Porque dá uma balanceada e fica gostosinho pra dormir. É mais fácil do que eu pensei esse desafio. Meu Deus. Eu sonhei que metade do meu corpo tava quente. A outra metade do meu corpo tava... Felio. Por que será, hein? A próxima tarefa que eu vou ter que me venciar no meu dia vai ser ficar com metade do meu corpo do lado de um forno quente. E a outra metade do lado de um ar-condicionado. Tem coisa na minha vida que eu me pergunto o porquê que eu tá fazendo isso. Tá muito desconfortável. Tá muito quente desse lado e desse lado aqui tá gelado. Bom, com a próxima tarefa é ficar aqui por um tempo. Vamos ver quanto tempo eu vou conseguir ficar. Quanto tempo mais é pra ficar aqui? Ai, Reinaldo, eu não sei. Eu tô indo no meu axômetro. Daqui a pouco eu te tiro daí. Fica só mais um pouquinho. Mas é porque o forno tá sobressaindo totalmente em cima do ar-condicionado. O ar-condicionado não tá nem fazendo efeito. Eu tô literalmente assando aqui do lado desse forno. Eu tô vendo que você já tá todo suado, mas... Pera aí. Daqui a uns 15 minutinhos eu te tiro. Aguenta mais um pouco. Tá liberado desse desafio aí. Só desse, hein? Daqui a pouco tem mais. Olha aí, essa pizza que vocês colocaram aqui pra esquinar no meu lado vai queimar-se e pá. Hum, você ficou uns 40 minutos só. Ela tá assando. Próximo desafio vai ser uma verdadeira loucura. Temos aqui esse tonel de água. E além da água, nós vamos colocar gelo nele. Eu vou entrar dentro dele. Ou seja, a metade do meu corpo vai ficar gelada com água fria daqui pra baixo. E a parte de cima eu vou ficar fazendo exercícios físicos pra esquentar mais do meu corpo. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ficar todo bugado. Vamos lá. Ai, o bacana é que agora vai molhar moletom. Vai molhar tudo. Ai, papai. Meu Deus do céu. Nossa, tá bom, tá bom. Vai, me dá o peso, vai. Parte de cima fazendo atividade física e a parte de baixo congelando. Eu vou tentar fazer muita atividade física pra compensar o frio que eu tô sentindo na perna. Além do exercício, tem um sol de rachar na minha cara. Meu Deus do céu. É tanto calor e frio ao mesmo tempo que eu não sei nem o que dizer. Ai, meu Deus do céu. Bom, galera, chegou o momento de mais uma refeição. Como vocês podem ver, já está completamente de noite. E pra comida quente, nós vamos tomar aqui um delicioso chá e a comida fria salada. Pelo menos tá acabando essa loucura de quente e frio no meu dia. Ah, papai, quem me conhece sabe que eu sou alérgico à comida verde. Vamos agora tomar um chazinho quente, né? Tá quente, queimou a boca. Ai, meu Deus. Ó, na boa, Larissa, como comida quente, comida fresca, tipo pra petit gâteau, que é bolinho quente, sorvete frio, salada com chá de jantar. Que jantar horrível! Mas você queria jantar sorvete com petit gâteau? Ah. Isso também não é jantar, não, é não? É melhor do que isso aqui, ué. Não, salada é comida. Fazer o quê, né? Tô nesse desafio, vou até o final. Bom, meus amigos, já são nove horas da noite e chegou novamente o momento de eu dormir. Mais uma vez, metade com cobertor, metade sem. Como eu já vou dormir, eu já queria encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou dessa ideia louca de ficar metade do dia com o corpo quente, outro metade com o corpo frio, dá aquele gostei na moral, vai. Pô, tô mó triste, mano. Nos últimos vídeos todos eu nem peço o método de like, mas é porque muita gente não deixa o like. Antes o canal pegava 300, 400 mil likes, atualmente o canal pega 20, 30. Pô, na boa. Deixa o like pra ajudar o canal, vai. Se inscreve no canal também, se você não for inscrito, pra não perder nenhum vídeo. Se inscrever é muito importante pra você não perder absolutamente nada. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho